Entre as coisas mais lindas que eu conheci Só reconheci suas cores belas quando eu te vi Entre as coisas bem-vindas que já recebi Eu reconheci minhas cores nela e então eu me vi Está em cima com o céu e o luar Hora dos dias, semanas, meses, anos, décadas e séculos, milênios Que vão passar Água marinha põe estrelas no mar Praias, baías, braços, cabos, mares, golpes e penínsulas E oceanos que não vão secar E as coisas lindas são mais lindas Quando você está Hoje você está Onde você está As coisas são mais lindas Porque você está Onde você está Hoje você está Entre as coisas mais lindas que eu conheci Só reconheci Suas cores belas quando eu te vi Entre as coisas bem-vindas que já recebi Eu reconheci Minhas cores nela e então eu me vi Está em cima com o céu e o luar Hora dos dias, semanas, meses, anos, décadas e séculos, milênios Que vão passar Água marinha põe estrelas no mar Praias, baías, braços, cabos, mares, golpes e penínsulas E oceanos que não vão secar E as coisas lindas são mais lindas Quando você está Quando você está Hoje você está Onde você está As coisas são mais lindas Porque você está Onde você está Hoje você está Onde você está Onde você está Onde você está As coisas são mais lindas Porque você está Onde você está Hoje você está Hoje você está Nas coisas são mais lindas Hoje você está Nas coisas são mais lindas Nham Hoje você está Casos deias